O Paraná segue se preparando para a disputa do Campeonato Paranaense e também segue se reforçando, hein? Mariana Becker, boa tarde. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aí para todos os nossos ouvintes. O Paraná continua a preparação para a divisão de acesso, tem treinado diariamente no CT Ninho da Grália. Falta menos de um mês aí para a estreia na competição e o Tricolor continua anunciando e apresentando os jogadores aos poucos, né? Gradativamente. Agora, quem falou para a TV oficial do clube foi o lateral direito, Guilherme Radesch. Ele tem 23 anos e estava no Bandeirante, onde disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos ouvir aí o jogador. Fico muito feliz, motivado por esse novo desafio na minha carreira. Acho que uma das passagens mais importantes aí pela história do clube, pela camisa que tem o Paraná. Venho muito feliz, motivado e pretendo fazer história, pretendo colocar aí o clube onde merece estar na Série A. E se Deus quiser, no fim, vamos colher aí, monstro. A gente vem com essa convicção de que vamos fazer o melhor trabalho possível. E a gente tem total certeza onde a gente passa, a gente tem total certeza que tem que deixar o nosso melhor. E aquilo vai ser diferente. Se a gente deixar o nosso melhor e fazer tudo aquilo que vem sendo trabalhado, vem sendo planejado, tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Eu sou um lateral direito que gosta bastante de apoiar, marco bastante também. Do meio termo para frente, do meio de campo, gosto bastante de estar apoiando, de estar atacando. Mas é um jogador com muita raça que não vai deixar de agenhar nenhum menino do jogo. E vocês vão ver que não viemos aqui só para a Série A e Série A fazer a história. Então, esse é o lateral aí, Guilherme Radeschi. O Paraná que já anunciou 10 reforços, né? E assim como tem jogadores chegando, também tem jogadores deixando o time oficialmente agora. A gente até falou aí sobre o André Krobel esses dias, que foi aniversário dele, né? Ele tem contrato com o Paraná até o dia 10 de maio. Ele se machucou ano passado, na metade do ano passado. Então, ele teve aí um problema no joelho, passou por cirurgia. E ele vinha se recuperando aqui em Curitiba, no Paraná. O contrato dele vai até o dia 10 de maio. Mas ele não fica para a divisão de acesso. Ele já está aí no fim da recuperação. E segunda-feira ele já está indo embora e está negociando com o Clube Paulista. Informações, então, do Paraná. Chega aí Guilherme Radeschi, o lateral direito, que vem para reforçar o time. A posição que o Paraná estava precisando, né, Felipe Dauk? Enfim, vai ganhando corpo aí o elenco tricolor. É, já tem quase que um onze titular ali, né? Ainda tem bastante coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para... E pouco tempo, né? É, pouco tempo. Tem um mês aí, basicamente, até a estreia da Série B. E o principal, para mim, é você conseguir montar um elenco até aqui de pelo menos 20 atletas. Ver o que você tem em mãos, treinar. E daí, sim, você pedir mais reforços. Porque o campeonato é curto e você não pode errar, né? A margem de erro é muito pequena. Então, de atraso, você contratar 25 agora e depois vão ter dinheiro para contratar um, dois ou três que você precise para uma posição que possa ficar carente. Porque é praticamente impossível você acertar em todas as contratações. Então, o Paraná tem que ter um erro o mais baixo possível. O zero é impossível. Tem que ter uma margem ali de erro, né? Então, por isso que precisa contratar mais jogadores, né? O elenco está bem enxuto. É, então, o elenco está bem enxuto e precisa ter uma margem depois para poder contratar outros atletas. Mas, assim, uma peça fundamental ali, ah, pô, meus meias não deram certo, tá? Vamos precisar de mais um meia. Então, tem que ter um fôlego para ter como contratar mais esse meia, sabe? Não dar turma atacada de uma vez só, né? Contratar 25, 28, 30 atletas e depois não ter o dinheiro para contratar uma peça de reposição necessária. Mas, daí, é menos de um mês o Paraná está com 14 jogadores no elenco até agora. Você não consegue nem fazer, por exemplo, um treino coletivo, né? Você pode posicionar 11, claro, daí sobra 3 atletas. Você tem, se tiver um jogo aí, você tem 11 titulares e 3 no banco, né? 3 no banco de reservas. Não dá nem para fazer as 5 substituições. Não dá, não tem como. Então, ainda é difícil, né? O Paraná sofre com a questão do dinheiro, o Paraná sofre com a questão de ter uma fama ruim nos últimos anos, de mal pagador. Então, isso é uma coisa que incomoda muito, sabe? É difícil os times tirarem essa marca deles, né? E o Paraná, hoje em dia, não tem muito o que fazer. Que, infelizmente, não tem dinheiro para realmente ser um bom pagador. Tá com o nome no Ceproc. É, exatamente. Ceproc é bom, hein? Sujo na praça. Já teve o nome no Ceproc? Ah, devo ter tido. Já no Ceproc não existe mais, né? A Serasa está lá, me conhece. O gerente do banco ligou um dia e falou assim, o seu papagaio venceu. Falei, pô, nem sabia que ele estava competindo. Já tinha vencido lá. O papagaio era o boleto, né? O boleto. A fatura duplicada, sei lá. Mas, enfim, né? Tá aí, então, a Mari Becker trazendo notícias do Paraná. São alviçareiras para a torcida tricolor. Só um detalhezinho aqui, eu vou falar ao vivo se o que é melhor. Dá um parabéns gigantesco para quem coloca essa música aí, viu? Nos vídeos do Paraná. Nossa, gente. A trilha é muito alta. Dá um baita de um parabéns, viu? Tá mixado, não dá para tirar. Colocar uma trilha não tem problema nenhum, tá? Agora, colocar uma música eletrônica nessa altura aí, pelo amor de Deus. Mais alto do que a voz do jogador. Você está fazendo sempre para quem? Para quem eles estão fazendo isso? Nenhum torcedor consegue ouvir direito? É. É para entrar no ritmo. O ritmo do Campeonato Paranaense, né? É, agora os clubes estão assim, né? Eles produzem a entrevista e distribuem a entrevista via assessoria, né? O jogador não é apresentado para a imprensa, né? Por exemplo. É apresentado para o clube e depois o clube deixa a imprensa compartilhar, né? Do Atlético, por exemplo, tem trilha. Mas é uma trilha mais baixa, uma trilha bem neutra. Do Paraná está de sacanagem. Pois é, mas enfim, é o que tem disponível aí, né? Para o torcedor do Paraná. E a Mari vai trazer o que tem disponível para o torcedor que nos ouve, óbvio. Mas, né? Mas são coisas que a assessoria precisa avaliar. Mas vale deixar registrado também que antigamente a assessoria nos mandava esses vídeos sem a trilha. Certamente. Quando existia uma assessoria? É. Tem um negócio que se chama mixar, né? Você tem a opção de mixar ou não, né? A música e a... Porque hoje em dia não existe uma assessoria. Se existe, é nula. Então... Mas enfim, está aí o material disponível, né? A gente trouxe então a palavra do Guilherme, novo lateral direito do Paraná, que se integra ao grupo do Tricolor da Vila, que estreia dia 29, hein? É bom lembrar, contra o Toledo, jogo 3 e meia da tarde. E você já anota aí, né? Bota o sininho aí de notificações. Vai ter transmissão aqui da Jovem Pan News no YouTube, também no 107. Ponto 1, Paraná e Toledo, a largada do Tricolor na divisão de acesso do Campeonato Paranaense.